Ei, aqui é a Fran, isso aqui é o Espeloteado e Patricinha. Bora fazer arte. Bom, hoje eu vim pintar aqueles nichos que eu tive o probleminha do mofo, que eu falei nesse vídeo aqui, eu vou deixar nos cards. Caso você não saiba como tirar mofo do seu MDF, tem nesse vídeo. Mas caso você queira aprender como pintar MDF, especialmente nichos, ou se você quiser pintar outra coisa também, com tinta metálica. Eu vou usar a Metal Colors da Acrylex, mas você pode usar qualquer outra tinta metálica. Na verdade essa técnica dá certo com qualquer tinta mesmo, no caso. Mas com a tinta metálica ela é bem importante pra deixar bem lisinho, sem marca de pincel nem nada. Porque eu já tinha usado essa tinta metálica várias vezes, mas eu usava normalmente pra fazer pequenos detalhes. Às vezes que eu usei pra fazer algo maior, eu não achei que ficou bom. Porque eu achei que ficou a marca do pincel, ou ficou a marca de alguma coisa, eu nunca achava que tava legal. Então eu dei uma boa pesquisada na internet, achei essa técnica usando pincel e rolo de espuma, que é top! Então, por favor, acompanha que eu vou mostrar desde o início. Desde como você lixar, passar tinta branca, tudo certinho. Primeiro, antes de qualquer coisa, a gente precisa lixar um por um. Vamos lá? Independente das condições que estavam esses nichos quando você comprou, é importante que você dê uma lixadinha neles antes. Ainda que superficial, né? Uma lixadinha fina, só pra deixar ele bem certinho, né? Deixar tudo bem perfeitinho, sem nenhuma arexinha, sem nenhum fiapinho soltando, pra deixar a pintura mais certinho. Você só dá uma lixadinha por cima pra passar a mão aqui e ver que tá perfeito. Você faz isso em todas as peças, e depois a gente vai passar um paninho úmido pra tirar essa poeirinha que fica da lixa. Então, mãos à obra! Música Depois de lixar todas as peças, a gente vai pegar um pano levemente úmido e vai passar pra tirar toda a poeira. Tá bom? Então, bora lá! Música Depois de passar o pano úmido em todas as peças, a gente vai deixar secar direitinho, pra finalmente entrar com a primeira camada de tinta branca, que vai ser o nosso fundo. Com o MDF, normalmente é recomendável que a gente comece dando um fundo com uma tinta branca, porque ele tem essas manchinhas naturais dele, né? Que não é uma cor completamente uniforme, o fundo branco sempre ajuda a ressaltar mais a cor que a gente queira também. No meu caso, ainda tem mais um ponto que torna isso ainda mais importante, que são as leves manchinhas que ficaram do mofo que eu consegui tirar, mas que deixou alguns resquícios. Então, nesse caso, é muito importante que a gente faça o fundo com a tinta branca. Pra isso, eu escolhi essa tinta aqui, que é uma tinta em PVA, de artesanato, tinta pra MDF mesmo, da Acrylex. Mas você pode, enfim, comprar a marca que tiver disponível por aí. Pra facilitar a aplicação, como a área é grande, eu vou aplicar com um rolinho. Coloquei aqui no pratinho de isopor mesmo, desses que vêm de supermercado, sabe? E vou passar aqui no rolo e passar na peça. Vou começar aplicando, então, nas partes de dentro. Você vai passando aqui no isopor e passando aqui. Nos cantinhos, a gente faz a finalização com o pincel. E pronto! É só fazer o mesmo em todas as faces. Bom, o processo nessas outras faces é o mesmo, gente. Igualzinho foi dentro, tá? Não tem segredo nenhum. Você vai colocar a tinta branca aqui. Se quiser passar um pouquinho de água pra dar uma diluída pra ajudar, passa o rolo e passa aqui. Passar por tudo, igualzinho fez em todos os outros, tá? E agora, finalmente, vamos pra parte divertida. Eu dei duas de mão de branco pra esconder bem as manchinhas de mofo. E porque eu vou usar essa tinta aqui, que é a Metal Colors, da Acrylex. E ela é uma tinta metálica, ela tem um efeito metálico lindo, mas ela também é um pouquinho transparente. Então, isso pode aparecer se não tiver bem cobertinho, tá? Então, eu dei duas de mão de branco e agora a gente vai passar a tinta. Eu vou usar... Dois nichos eu vou passar a tinta cobre e em dois a tinta dourada. Mas a técnica é a mesma. Você vai precisar da tinta, de um pincel, de um rolinho e de uma superfície qualquer, que pode ser a boa e velha bandejinha do zopor do supermercado. Então, como que você vai fazer? Primeiro, você vai colocar a tinta na bandejinha. Você pode usar essa técnica com qualquer tinta metálica, porque faz muita diferença se ela não ficar bem lisinha e desse jeito ela vai ficar bem lisinha. Então, você vai pegar a tinta com o pincel e vai passar ele, a tinta aqui na caixinha com o pincel, tá? Passa aqui, com a seguinte cobre a tinta mesmo. Aí você passa numa pequena área e já vem com o rolinho alisando, tá vendo? Se caiu um gotinho do lado, você já lisa também, pra ficar bem certinho. Tinta aqui, com o rolinho alisando. Depois de passar a primeira demão em todo o nicho, a gente vai passar a segunda demão. Ó, ele ficou assim, bem manchadinho, mas eu acredito que a segunda demão vai ficar bem melhor. Então, bora! É o mesmo esquema, faço primeiro com o pincel. E aí 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 Depois vem com o rolo e estica. Ó, vê como a cobertura já tá bem mais legal? Ó, já ficou bem melhor. Agora é só ir repetindo o mesmo processo na peça toda. Ó, a segunda demão sequinha já ficou bem melhor que a primeira, tá vendo? Mas ainda não tá do jeito que eu quero. Então, eu resolvi passar uma terceira demão, pra ver se ela fica mais certinha. Bora? Ó, e vamos fazer o mesmo nos quatro lados. Agora que já tá bem sequinho a parte de fora, eu amei o efeito que ficou, tá vendo? Não ficou marca do pincel nem nada, tá vendo? Ó, eu gostei bastante. E agora a gente vai pintar a parte de dentro dele. Eu quero fazer dentro preto, porque eu decidi isso. Então eu comprei tinta preta e eu vou passar preto aqui dentro. Pra não arriscar, né, colocar o preto aqui e acabar com a pintura, porque eu não ia... dificilmente eu ia conseguir cobrir o preto com essa tintura. Então a gente vai proteger a parte já pintada com fita crepe. Então eu peguei essa fita crepe larga. Eu queria uma um pouco mais estreita, na verdade, mas só tinha ou bem estreitinha ou largona. Então eu preferi pegar a largona. Eu vou proteger aqui as beiradas com a fita crepe. Vou colocar ela bem direitinho aqui. Vou colocar ela em todas as beiradinhas, bonitinho. Pra evitar que a tinta preta possa pegar aqui em cima e estragar a pintura que já foi feita. Vamos fazer isso nos quatro lados desse lado e desse lado aqui também. Beleza? Vamos lá! Agora que tá tudo protegidinho, é só pintar. A gente vai pegar o pincel. Olha só como já tá bem mais bonitinho assim, pretinho por dentro. Já dá pra ter uma noção de como vai ficar, né? Apesar da fita crepe. Agora é só esperar secar bem pra dar a segunda demão. Antes deixa eu mostrar qual é a tinta que eu tô usando, que eu nem mostrei pra vocês, né? É essa tinta aqui da Crilex. Acrílica brilhante. Na verdade eu ia pegar a tinta de MDF normal mesmo, mas não tinha na cor preta na loja na hora que eu fui comprar. E eu achei isso aqui bem interessante. Ela é um pouco mais cara, mas ela dispensa o uso de verniz. Ela é resistente ao tempo e ela já fica meio brilhante e tal. E enfim, dá uma proteção extra aqui, que no caso a gente tá precisando que a gente tá com medo do mofo voltar, né? Então eu já resolvi colocar ela direto. Essa primeira demão já me impressionou bem porque ele já ficou bem pretinho, tá vendo? Não cobriu perfeito. Você pode ver aqui que tá bem manchado. Mas, normalmente a primeira demão de preto não fica tão preto assim. E ela já ficou bem pretão, então curti essa tinta. Provavelmente eu vou comprar mais vezes. Vamos pra segunda demão. Aqui é simples, é só passar com o pincel mesmo sempre no mesmo sentido, tá? Então ele dá umas diferenças e tal. Se passar sempre no mesmo sentido vai dar tudo certo. E daí, é só ir nesse movimento na peça inteira. E agora, é só tirar aqui a fita crepe. Depois da segunda demão de preto. Tirar a proteção. Ó, deu tudo certo, ela não arrancou a tinta, tá vendo? Ela não tá descascando a tinta. Vocês podem ver, ó. A fita crepe, ela ficou pretinha, tá vendo aqui? Ó. Mas, ela protegeu. Ficou pretinha algumas partes, mas protegeu a madeira. Ó. Do nicho que não ficou pretinho onde não podia ficar. Então tá bem bonitinho. Bem do jeitinho que eu queria. E ele vai ficar assim no aparelho de olho que lindo. Amei, amei o resultado, sério. E agora, eu vou fazer mais um nessas mesmas cores. E mais dois dourado. Mas o esquema é rigorosamente o mesmo. E pra vocês, tudo vai tá pronto em um estalar de dedos. Pronto! Aqui estão os nichos prontos. Vou mostrar pra vocês. Então eu fiz dois nichos cobre por fora e preto por dentro, tá vendo? Tem este e este. cobre por fora e preto por dentro. E fiz dois dourados também no mesmo estilo, ó. Dourado por fora e preto por dentro. Esse e esse aqui. Dourado por fora e preto por dentro. Qual a minha ideia de composição? Eu vou colocar esse dourado aqui, maiorzão. e esse menor cobre naquela parede ali. E vou colocar esse dourado e cobre, que são do mesmo tamanho, naquela parede ali. Eles não vão ficar retinhos, eles vão ficar meio, né, tortinhos. E daí eu acho que vai ficar muito bacana, vai combinar muito com o quarto. A cabeceira é preta, como dá pra ver ali no fundo. E o quarto todo tem essa pegada, assim, mais de detalhes pretos. Então eu acho que vai ficar bem bacana, porque vai dar um colorido. Mas ao mesmo tempo vai manter o preto pra fazer essa relação, né, com o resto do quarto. E eu acho que ficou muito legal esse preto por dentro. Achei que deu todo o diferencial. O preto ele dá um toque de sofisticação que eu gosto muito, né. Então eu fiquei bem, bem feliz com o resultado. Eu gostei muito. E eu espero que você aproveite essa técnica aí. Se você for usar alguma cor metalizada, seja ela qual for, me conta aí nos comentários como é que ficou. E me conta tudo, por favor, sem poupar os detalhes. Se tiver foto, posta foto, me marca, por favor. Eu quero ver isso aí. Fran, você não vai aparecer na parede, não. O que que acontece? Infelizmente eu vou ter que esperar um pouquinho mais pra colocar eles na parede. Porque provavelmente nós passaremos por mais uma reforma. Que lindo. Porque a parede voltou a rachar. É isso. Vontade de pular de um recipício? Talvez. Bom, pra quem não sabe o drama que eu passei, eu vou colocar aqui nos cards o vídeo que eu conto, né. Que depois meu vizinho construiu minha casa a rachar inteira. E o fato é, ele arrumou, a casa voltou a rachar tudo de novo. E agora a gente vai ter que voltar a arrumar tudo de novo. Ele vai voltar a arrumar tudo de novo. Enfim, tá tenso. É... A gente não pretende sair de casa dessa vez. Porque foi, sabe, foi uma coisa muito desgastante. Foi muito... Enfim, não pretendemos passar por isso de novo. Então não sei muito bem como vai ser, mas eu vou avisando por aí. Mas a gente não vai mexer na parede agora. Porque vai ter que mexer na parede antes da gente botar esses negócios. Então... A hora que estiver pronta e aparentemente não for rachar de novo, daí eu boto os nichos. Estou bem triste porque eu estava querendo colocar logo esses nichos. Estava querendo logo me liberar das reformas. Mas... É isso. A vida tem dessas. Não esquece de curtir. Compartilhar. E por favor, né gente? Eu preciso de um incentivo. Porque a vida não tá fácil. Tá bom? Curte, compartilha. Marca aquele amigo. Bota no grupo da família. E por favor, faz um merchan aí que... Eu tô precisão. Tô meio indigando mesmo. Tô pedindo aqui que eu tô precisando. Podia taparando, podia taparando. Mas tô pedindo like. Tá bom? E me ajuda aí. Faz um esforço. Tá bom? Beijinho. Tchau.